Vamos falar um pouquinho dessa tua história com a seleção brasileira, que começou lá atrás, na tua parceria com o Zagallo, em 70. Como é que foi... Você era preparador físico daquela seleção que conquistou o Mundial de 1970. Como é que foi esse começo? Olha, o começo do Zagallo chegou depois. O começo foi com o Saldanha. Sim. Quem me convidou para a seleção foi o Admiro de Chiró, que era o chefe da preparação física. É uma história até interessante. O Chiró havia sido meu professor na Escola de Educação Física. Ele era professor de ginástica olímpica. E a gente... Era uma matéria que a gente tinha que fazer. Fiquei conhecendo o Chiró. Depois ele foi para o Botafogo, seleção brasileira, e eu fui indicado pelo Itamaraty para ser técnico da seleção de Gana. Foi aí... Eu tinha 24 anos. O governo de Gana escreveu uma carta oficial para o governo brasileiro pedindo um técnico. Que interessante. Foi. O Magalhães Pinto era o ministro das Relações Exteriores. E, naquela ocasião, o que foi que o Ministério das Relações Exteriores fez? Enviou essa carta para a escola de educação física, que era competente, para indicar um técnico. Sim. Eu estava começando a minha carreira, tinha um ano de profissional, não pensei nunca que eu seria o indicado. E foi. E fui. Um dia, estou no Maracanã, o São Cristóvão, que eu era preparador físico e técnico do aspirante, naquela ocasião tinha os aspirantes, eles jogavam as preliminares. Chegou um cara do Itamaraty, um rapaz, o Roberto Machado, um profissional, um funcionário do Itamaraty, chegou no Maracanã e falou, eu sou o Roberto Machado, do Itamaraty, você é Carlos Roberto Parreira? Eu falei, sou. Você quer ir para a Gana? Eu falei, quero. Você pode ir? Eu falei, posso. E uma semana eu estava viajando. Então, a vida é assim, oportunidades e decisões. Em um minuto, eu selei a minha vida. Como é que foi? Então, se apresenta lá no Itamaraty amanhã. Eu fui lá, o secretário, que era o doutor Jório, fez duas perguntas em inglês, eu respondi, porque eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, três vezes por semana eu estudava inglês à noite. Eu já sabia naquela ocasião que inglês era importante. E foi. Então, assim eu fui para a Gana. Oportunidade, eu estava preparado e paguei o preço. Isso é para qualquer profissional em qualquer atividade. Esteja preparado, procure as oportunidades e pague o preço. Você não começa como presidente da empresa. Não. Você começa lá embaixo e vai galgando os degraus. Eu fui ganhando 100 dólares. Era o meu salário. Em Gana? Não, o Itamaraty me pagava 100 dólares. Mais para você morar lá. Não, em Gana o governo de Gana me dava. Ampliava, não é? O governo de Gana me dava carro, casa, carro com motorista, casa e um bônus para as despesas gerais. Certo. O importante era a oportunidade. Sim, não era o dinheiro. Naquele momento, não é? Eu deslumbrei a oportunidade. Então, no dia seguinte, estampado em todos os jornais, um jovem técnico brasileiro, ao lado do embaixador de Gana e ao lado do Magalhães Pinto, que era o ministro das Relações Exteriores, vai dirigir a seleção de Gana. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E lá, com a fortuna que eu ganhei um ano, 5 mil dólares, eu fui estudar na Alemanha e na Inglaterra. Quando eu estou estudando na Alemanha, o Brasil, em 68, ia fazer um jogo contra a seleção da Alemanha. E eles me convidaram, o pessoal da associação onde eu estava, para ir ver o jogo. Eu fui no campo, no dia anterior, ver o treino. Quando eu entrei no campo, o Chirol, que tinha sido o meu professor na Escola de Educação Física, falou, Carlinhos, eu me lembro até hoje, o que é que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estou estudando, estou fazendo cursos aqui. Quando voltar para o Brasil, entre em contato comigo. E, quando eu cheguei, eu liguei e ele me convidou para integrar a Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Em dois anos, eu era um dos preparadores físicos, convidado pelo Chirol, para ser membro da Comissão Técnica de 70. Que legal, que história. As coisas acontecem assim. Eu aceitei o convite na seleção de ganga para ganhar 100 dólares. Eu tive a ideia de estudar na Alemanha e na Inglaterra. encontrei o Chirol, então, os astros conspiram a favor quando você toma as decisões corretas. E com muito trabalho e estudo que você teve também. Esteja preparado, procure as oportunidades e pague o preço. Eu paguei o preço, que era ganhar 100 dólares. E morar num país distante, da família, de tudo. Na verdade, eu tinha 24 anos, era solteiro, não era casado, não tinha namorada fixa, então, fui sem nenhum problema. E assim você chegou à seleção de 70 e começou a desenvolver um... Você já tinha desenvolvido, na verdade, antes, né? Engana. Mas lá você desenvolvia também a parte de tática dos adversários, de passar uma coisa mais mastigada para o zagalo, para o treinador. Não, em 70 já existia esse trabalho de observação. Sim. Não tão bem definido. E não tão divulgado também na época. Como é hoje, né? Então, o Rogério e eu éramos os observadores. Nós íamos olhar os adversários. Então, em 70, eu já exercia junto com o Rogério, que tinha sido cortado e ficou na delegação, para olhar os adversários. E passar para o zagalo, que tinha confiança que nós fizéssemos isso. E eu me lembro, em 70, nós jogávamos contra o Uruguai, em Guadalajara, e eu fui ver Itália e Alemanha. Os vencedores ali iriam para a final. De repente, eu vejo lá 1x0 o Uruguai. Caramba, caiu uma lágrima assim. Eu falei, o que é que eu estou fazendo aqui? O Brasil está perdendo. Apareceu lá no placar eletrônico. Depois o Brasil virou o jogo para 3x1. Então, eu vi o jogo, fizemos um relatório para o zagalo, como jogava a Itália e tal. E ele aproveitou, evidentemente, alguma coisa dentro da ideia. Ele tinha uma ideia de formatação do time e tal. E, em função do que a gente passou para ele, não é que nós tenhamos ganhado o jogo para o zagalo, não. Ele sabia que o Carlos Alberto podia avançar, que o Ponta não voltava para marcar o meio do campo. Então, ele criou uma jogada para o Carlos Alberto que acabou terminando com um quarto gol.